Vitinha SP na voz familiar, safe dos maloqueiram, Zulu, parceirão, Rick e a DJ Canon Explodiu Partiu pro bailão com o bonde inteiro, já liguei os meus parceiros e suas amigas vai colar Esse nem vem pá na minha reta, é melhor ficar perto, eu vou comer de abandonar Partiu pro bailão com o DJ Canon, já liguei os meus parceiros e suas amigas vai colar Esse nem vem pá na minha reta, é melhor ficar perto, eu vou comer de abandonar É o DJ Canon na produção, é o MC Zulu, é o MC Vitinha SP, MC Rick e ZS, tá ligado? Tá no extremo sul da zona sul, e vai vendo que é o site de maloqueiro, tá ligado? E é mais ou menos assim ó Que delícia beber, poder te ver, você descer até o chão Então dança aqui, é pra eu ver você mexer esse rabetão Que hoje é eu e você, hidromassagem e xandom Duas taças e você pelada, chocolate e balão Já que não tá faltando mais nada, então vai na flexão Sentar em cima do preto, desse jeito, vai para não Sentar em cima dos pretos, desse jeito, para não Sentar em cima do preto, desse jeito, para não Sentando no meu quarto, um narguilhinhos baseado Duas taças de vinho e um sexo bolado Vai sentando gostoso, fica demais Jogando essa bunda e rebolando pro pai Jogando essa bunda e rebolando pro pai Então pode ir descendo, pode ir jogando Menina gostosa merece o troféu do ano Então pode ir descendo, pode ir jogando Menina gostosa merece o troféu do ano DJ Cannon, monstro nos beat que tá mandando E toda gostosa vai ter que ir vinho e rolando Então pode ir descendo, pode ir jogando Menina gostosa merece o troféu do ano Menina gostosa mereceu Menina gostosa e placa, tudo vai E aí, DJ Cannon, diretamente do Graja, né cachorro? Jardim Selma, conexão, tá ligado?